Uma boa noite para o PC. Com a vinda do CEO da Real, o CEO Real, desculpa, do Santander, para americanas, ele se pauta pela frase, abre aspas, o resultado fala mais alto, fecha aspas. Você pensa colocar a Lamy, a lojas americanas, em seu radar? Obrigado. Então, eu não sou do tipo que avalia como algo que... Não sou muito da vibe de uma pessoa vai entrar na operação e magicamente aquilo vai ficar incrível e maravilhoso. Eu não sei o quanto negativo era o último CEO. Eu acho que a mudança pode trazer novidade, diferenciar ali a operação, mas assim, eu não sou muito da vibe do Messias, de que o cara vai chegar e vai resolver tudo e magicamente a operação vai rodar bem. pode ter melhoria na forma de operar, no jeito de fazer? Pode ter e pode não ter. Quando a gente tem um exemplo bem presente aí, a BRF teve uma mudança de diretoria para fundo de investimento gerindo aquilo, com participação ali, se não me engano, do Abílio Diniz, que é histórico, violento, com varejo de alimento, com pão de açúcar, depois com Carrefour, com Carrefour, de igreja de passagem fez um baita, um trabalho, a BRF eles afundaram em 2017. Só cara muito top ali no controle da operação e a operação afundou. Afundou, que eu digo, não faliu nem nada, mas assim, teve, quem lembra de 2017 e 2018, viu que foi o terror total. E a gente continua ainda patinando naquela operação da BRF. A gente não tem no portfólio, mas assim, a gente vê ali a continuidade da patinada. E com bastante gente que entende para caramba, grandes investidores e por aí vai. Então, eu não gosto da ideia de ter o salvador da pátria, de ter alguém que virá e que vai mudar completamente a forma de operar e que tudo vai dar certo a partir dali. Eu não sou muito adepto disso. A gente viu alguns exemplos em que isso fazia muita diferença. O caso do Steve Jobs com a Apple, por exemplo, que foi bem emblemático aquilo dali. Mas assim, é muito raro. Acho, me chama um pouco de atenção a crença toda que a galera tem e o cara saindo de uma operação financeira, de instituição financeira, que não é nem de perto a mesma coisa que uma operação de varejo. E essa confiança toda de que ele vai conseguir entrar ali e que tudo vai mudar. Acho que volta a reforçar. Aquela mesma ideia que tem com relação à reunião do Jackson Hole, mudou a repimboca da parafuseta do negocinho X, agora o mundo vai mudar de novo. As pessoas tendem a botar um peso muito grande em algumas mudanças pontuais que são fáceis de identificar, porque com um investimento sendo bem probabilístico e etéreo, é natural que tenha uma vontade de se agarrar em coisa efetiva que você consegue dizer não, isso daqui mudou. Eu não tomo minha decisão com base nesse tipo de coisa. Você pode ver que a confiança que eu tenho em gestão, Burger King, por exemplo, a Zemp, tem que chamar de Zemp agora, a Zemp está trocando o CEO, é um processo todo de troca de CEO, para mim não afeta em nada, gostei do fato deles terem colocado, feito o processo de forma transparente e bem estruturadinha, mas não é algo que pode ser que cause efeito, pode ser, mas eu não vejo como algo que invalida a operação, nem nada disso. Quando você tem uma mudança mais estrutural, mais forte, que é o caso que aconteceu, por exemplo, em via, quando era via varejo ainda, quando passou de estar abaixo do pão de açúcar para os Klein, de novo, ali você tinha todo um plano de estruturação completamente diferente colocado a mercado, certo? Não é do tipo, ah, mudou para os Klein, então tudo bem. Tanto é que, se não me engano, no começo foi mal recebido, mas assim, mudança de um CEO para mim não é uma coisa que eu vejo como, acho que assim, a subida que teve violenta do ativo já me desencoraja de chegar perto daquilo ali, sabe? porque a chance desse cara conseguir carregar a operação sozinha e num curto espaço de tempo fazer de fato ela melhorar aquele percentual que subiu da operação no preço do ativo, eu acho que é irreal. Então, acho que já estamos, já estão pagando um crescimento futuro. Nada contra, cada um, cada um, mas eu, quando entra um CEO e a coisa sobe três dias seguidos acima de 10%, é uma coisa que eu acho estranha.